Sorry I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I... Ei rapaziada vou jogar... Pela primeira vez em que eu há muito tempo no jogo de... Alcarabentópe. Caralho. Batida encontrada. Opa, coisa boa. Relaxa aí comigo rapaziada. Barba, oi, 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 oi. Foi, ó, esse PIA era ver o privado. Oi. Eu sou música. Nossa, tá, Spike não vem pra lá. Nossa, vai, não. Recarregando. Recarregando. Alvo no B. Parede montada. Colocando vigia. Cadê vocês? Tá atrás da placa. Me salando pra nada pra você. Recarregando. Cadê você? Recarregando. Spike no chão. Spike no chão. Não já foi. Recarregando. Com a Spike. Acaba com eles. Arma aqui. Boa. Inimigo no pé. Recarregando. Tão 30 segundos. Resta um inimigo. Recarregando. Nossa, minha bala, gente. Vou ganhar uma cicatriz. Ai, meu Deus. Ai, minha bala. Recarregando. Lembra, é pra ficar fora do fogo. Verdade que é super alto nível. Não esquece, tá? Recarregando. Gente, gente, gente. E aí, vocês vão querer ir na onde agora? Ninguém quer pegar Spike, né? Todo mundo cabreiro. Eu não vou ter esse Bell, não. Vou cortar as asinhas dessa jet. Não é isso, cara. Foi com a minha cara, não? Malhoca. Acaba com eles. Colocando vigiais. Inimigo no B. Inimigo no B. Voltinho. Arteio. Recarregando. Não tem arma, não sei. Ó, tem bala aqui. 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 Eles estão. Cuidado aí. Estou segurando três aqui. Restam 30 segundos. Subindo. Vira rápido aí, cara. Estou virando, estou virando. Estou virando em três lá. Estão chegando em base. Três não é demais. Último jogador vivo. Grafite, grafite. Resta um inimigo. Cuidado com os olhos. Boa, valeu. Boa, valeu. Pudeu, pudeu, pudeu. Pudeu. Vou descantar quando pararem de revirar. Recarregando. Ai, meu cara. Estou nervoso. Foi por ali pela B. Os caras estão de Operator. Juntos. Não é esse B. Não, cara. Você quer dar esse B. Não é esse B. Não é esse B. Pega isso no Jets. Cuidado. Acaba com eles. Recarregando. Aqui. Acaba com eles. Eles estão cegos de medo. Jets em chão. Costa, costa, costa. Crenda. Inimigo no ar. Recarregando. Spike no chão. De vocês. Último jogador vivo. Marquei um. Casta um inimigo. O que mais? Acabe com ele. Marquei um. Estou com o Spike. Clutch. Eles acharam mesmo que iriam me assustar? É isso que dá quando a gótica da turma controla os pesadelos. Recarregando. Não deem trégua pra eles. Já comprei, desculpa. Acaba com eles. Paré subindo. Correta a porta. Recarregando. 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 Inimigo no vejo. Instalando granada espantada. Instalando granada espantada. Instalando granada. Torreta eliminada. Certo aí. Desativado. A última está pronta. Abatido. Abatido. Oh. 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 Essa já era. Vigiem os movimentos. Estudem os padrões. Tirem proveito de escuro. Tem grafite de novo. Recarregando. Não é o trabalho. Pelo grafite. Acaba com eles. Ali. Acaba com eles. Estudem os padrões. Estudem os padrões. Uma. Na terra. A esquerda. Vai, time! Barreira criada! Recarregando! Sua missão não acabou! Voltei! Voltei! Merda! Quer virar? Resta um inimigo. Cadê vocês? Restam 30 segundos. Alvo no ar! Ultimente pronta! Boa! A gente tá indo bem, é só continuar! Vocês querem dar um lé neles? Vamos no ar, coach da FJ. Recarregando! Espíritinha rápida! Parei de montada! Acaba com eles! Acaba com eles! Voltagem iniciada! Vou te encontrar! Colocando vigia! Barreira criada! Área limpa! Lá vai fogo! Inimigo no ar! Nossa, que barulho! Próximo jogador vivo! Variável eliminado! Eu vou bem! Top! Os equipamentos estão funcionando? Recarregando! Recarregando! Alarmo boa ou ataque? Para sobreviver, tem que manter a calma! Recarregando! Tem dois de casa, não? Arma aqui! Acaba com eles! Subindo! Correta postos! Inimigo no... Não existe fuga! Vou te encontrar! Quero virar! Espera aí! Vamos virar? Vamos virar? Restam 30 segundos! Não dá não! O que você pode fazer? Esse é o meu mundo! Restam 10 segundos! Vamos! Spike no chão, A! Haja o que houver! Há nada de pânico! Tremedeira! Atrapalhe a mira! Vem ali! Ai, já que eu boto a paredinha de fogo pra você passar, corre por aí! Coperei! Maré subindo! Tem alarmão boa da dor! Subindo! Estou na parede! Estou na parede! Estou na parede! E vocês! Correta postos! Marquei um! Eles estão morrendo! É, vai virar! É melhor fugirem! Instalando granada expansiva! Decarregando! Nada expansiva! Chega de sorra! Não cegarei! Fico no pé! Vou te encontrar! Praça mínimo! Batei um! Não! Recarregando! Boa! Maré subindo! Recarregando! Pode confiar nos meus robôs! Eles só voaram uma vez sim! E quer saber... Manda uma entreguinha aí! 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 Recarregando! Recarregando! Boa! Não é trota, galera! Alvo no B! Colocando vigi... Acaba com ele! Ultimate pronta! Tô com a Spike! Spike caiu! Médico! Tente dar SPG aí! Sua missão não acabou! Restam 30 segundos! Segurar eles aqui! Bem ali! Spike já era! Spike no chão! B! Restam 10 segundos! Tô com a Spike! Olha pra mim e saiba que eu estou do seu lado! Vambora! 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 Ai, Zé da Manda! Parede montada! Acaba com eles! Salvo no ar! Recarregando! Correta postos! Onda quebrando! Arma aqui! Dá pra voltar ainda! Cadê vocês? Arquei um! Coco! E aí! Seu pessoal pode estar avançado aí! Agora eu vou! Cedo com o de bola! Cedo com o de bola! Lá, para a época! Cedo com o de bola! Cedo com o de bola! Cedo com a maior perda! Os correntes são estesos e já andam. Cedo aqui! Estão 30 segundos! Vai, tu morreu. Pipe no chão, vê. Último jogador vivo. Spade pronta. Restam dez segundos. Cado aí. Bora lá, time. Use o medo deles como arma. Ou use um rebote. Ai, rapaz, é quebrou o seu garrafo. Caraca. Rapaz, boca, é? Não vai se aguardar. Vou autonomizar. Acaba com eles. Aqui, colocando o pai. Inimigo a batir inimigo no ar. Corrida de sangue. Entendeu, meu irmão? Spade no chão, A. Cuidado com os olhos. Passa um inimigo. Último jogador vivo. Tá no grafito. Pariu. Passa um trinta segundos. Trocou o Spade. Bloqueando. Última rodada antes da troca. É nossa última chance de atacar. Comprem tudo o que der. Alguém comprei isso pra mim? Ninguém vai perder. Manda uma entreguinha aí. Punido. Tu comprou? Co-co-co-co-co-co. Recarregando. Cuidado. Acaba com eles. Inimigo do pé. Grafica. Ai. Pegou co-co-co-co-co-co. Desenviando. Matar com eles. Marquei dois. Acaba. Pare de erguida. O que ele está no lugar? Recarregando. Outra jogador que... Inimigo. Pai no chão. Granada expansiva. Puxa a bola. Granada expansiva. Troca de lado. Um sonho acaba, outro começa. Colocando vigia. Agora que parque perigoso. Vou olhar corredor. Spike plantada. Correta a porta. Marquei três. Abre tem o quinto no jogador vivo. Magistral. Eu sei o que precisa ter feito. Puxa, vai. Colocando vigia. Luta aí. Parquei um. Fique aqui de novo, hein. Colocando sobre o nosso. E planta no ar. Spike plantada. Último jogador vivo. Se eu morrer sem estresse, foi ótimo conhecer ele. E limpe meu HD. Pistola pra dar uma tomada. Tô guardando. Não se segura. Torreta a postos. Como é que vai? Eles estão cegos de medo. Ai, torreta eliminada. Vai aos inimigos. Alarmam boinado. Inimigo abatido. Inimigo no ar. Estão virando. Estão virando. Estão virando. Estão virando. Estão virando. Spike no chão. Lado atacante. Estudo a posto, né? Colocando-a. Inimigo, lado atacante. Restam 30 segundos. Recarregando. Inimigo no lado atacante. Restam um inimigo. Inimigo abatido. Restam 10 segundos. Aqui. Perder, mas ganhando. Boa. E agora, o que vai acontecer? E agora eu vou colocar o direito ali. Manda uma entreguinha aí. Ui, colharam. Colho, colher. Implemento. No meio. Esse é o meu mundo. Spike plantada. Porra, plantaram o ar. Sá, cuidado. Quer me ver sério? Então toma. Corta o seu operator sem dinheiro. Vamos. Onda quebrada. Reta, após. Inimigo no meio. Arqueio. Acaba com eles. Spike plantada. Arma aqui. Vou te encontrar. Alvesen. Gastão mínimo. Vai, por favor. Escenta aí, cara. Último jogador. A tecnologia reflete seu usuário. E nós somos melhores que é. Partiu a bolsa. Colocando vigia. Segura a onda. Segura a onda. Isso mesmo. Spike plantada. Encontramos um. Brenda. Lá vai fogo. Último jogador vivo. Que marmotagem enorme, rapaz. Estão ganhando o beiro, mas... Lembre-se. A arma é uma ferramenta. Você tem que pensar antes de atirar. Correta a posto. Perdendo. Eu tava jogando tão bem, cara. Eles estão traídos. Vem pro lado. Acaba com eles. Aham. É melhor fugirem. Contagem iniciada. Jogador vivo. Ah, cara. O cara tá bocado. O cara ordinário. Ah, pelo amor de Deus, cara. Peguei um. Acabou. Spike plantada. Match point. Coragem. Somos valor. Somos guerreiros. Estou... Colocando ali. O cara do meu lado. Ele me usa. Vou te encontrar. Dado aí. Inimigo no meio. Acaba com ele. Bora lá, time. Calo. Recarregando. Nem ver. Ah, tem lá. A vida. Corrêta destruída. Desacendo. Acaba com ele. Elevido. Marqueito. Imano. Peguei um. Não se mete comigo. Tá baixando? Último jogador vivo. Não. Não. Fica aí. São 30 segundos. Vitória dos atacantes. Saiba com ele. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho